Eu acho que o cafezinho começou mais cedo, com a impressão minha. Bom, vamos lá, vamos respeitar aqueles que não honram o seu estômago e vão honrar o cérebro nessa hora aqui. Muito bem, eu agradeço a presença daqueles que ficaram, esses guerreiros que estão aqui presentes, sem nenhuma brincadeira com o nosso senhor guerreiro. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar aqui e agradecer o senhor Luiz Alberto, da Tele Brasil, por esse convite, que muito me honra, e ao CPQD também, de poder vir nesse seminário falar sobre esse assunto, que está realmente provocando bastante polêmica. E eu espero atingir as expectativas dos senhores com relação a essa discussão. Uma coisa importante que eu quero deixar claro aqui é que essa minha apresentação tem o intuito, na verdade, de ser um pouco provocativa. os temas de hoje, como essa questão da convergência tecnológica, na verdade, o que a gente percebe, pelo menos nas declarações da imprensa, dos principais atores envolvidos nessa questão, é que há um certo temor com relação a esse assunto, convergência. E o que nós pretendemos fazer aqui, na verdade, é tentar discutir um pouco as razões desses temores, e, quem sabe, até tentar mostrar, de uma forma bastante isenta, que alguns desses temores, quem sabe, não se justificam. E que nós estamos num momento bastante interessante para poder aproximar, na verdade, vários setores ligados à comunicação eletrônica de massa nesse país aqui. E, na verdade, dessa forma, a gente conseguir, então, essa fruição mais efetiva, que nós chamamos da convergência tecnológica. Quero deixar bem claro também que eu não estou falando aqui como defensor deste ou daquele setor, mas apenas como um profissional trabalhando no CPQD, que vem atuando como analista desse processo da implantação de TV digital no Brasil. Portanto, aqui, a nossa posição é de alguém que apenas vem fazendo uma análise do setor, como um todo do mercado, e não tem aqui nenhum interesse de defender esse ou aquele interesse particular de um grupo em especial. Para tanto, então, eu proponho que a gente use a seguinte estrutura de... Aqui, acho que eu tenho que apertar este. Não, está vendo? Não é este. Então, deve ser este. Ah, o famoso mouse que nos dá trabalho agora aqui. Então, para tanto, o que eu pretendo apresentar para os senhores é mais ou menos o seguinte. Rapidamente, uma contextualização do que é esse projeto brasileiro de televisão digital, mas deixando mais claro, na verdade, o que eu pretendo não falar, do que eu pretendo falar. E, a seguir, eu faria uma análise do mercado com relação aos principais atores nesse mercado de televisão digital, no caso, fabricantes, emissoras e o setor de telecomunicações, fazendo uma análise mais voltada à questão do seu modelo de negócio e às suas culturas organizacionais. De forma a... Como eu espero fazer a argumentação da nossa defesa dessa grande possibilidade de proximidade. Essas bases, então, vão ser representadas pelo modelo de negócio, pela expectativa desses atores que foram levantados no trabalho que nós fizemos de pesquisa de mercado junto a esses atores ao longo desse ano e do ano passado. Eu peço desculpas, eu não vou falar de todos os atores envolvidos, eu vou focar basicamente em três, que eu acho que são os mais representativos que estão aqui nesse seminário. Toda essa argumentação que eu vou fazer com os senhores, na verdade, é baseada num documento que já foi disponibilizado ao público, que é chamado Cadeia de Valor da TV Digital para o Brasil. Que é um documento que foi elaborado pelo CPQD e pelo Grupo Gestor, na verdade, pelo Grupo Gestor com apoio do CPQD. E esse documento, na verdade, teve a tarefa, a função, de fazer uma análise bastante extensa de todos os atores envolvidos no que seria um processo de digitalização da televisão terrestre no Brasil. Agora eu vou aprender a apertar isso aqui. Ah, ok. Bom, vamos então ao primeiro ponto, que é a questão do contexto. O SBTVD, projeto como um todo, ele envolve diferentes aspectos. Envolve aspectos tecnológicos, como eu estou colocando para os senhores aí, que envolve toda a questão de você discutir quais são os sistemas, os subsistemas, se você vai trabalhar com codificadores de áudio e vídeo, de que tipo, MPEG 2, MPEG 4, se vai trabalhar com HD, com EDTV, alta definição, definição em RAM, de estándar, vai trabalhar a questão de multiplex, qual vai ser o multiplexador que a gente vai usar, os tipos de interatividade possíveis, o canal de interatividade, como é que vai ser o canal de retorno. Esses são o que eu chamo de aspectos tecnológicos. E eu não pretendo incomodar os senhores com esse tipo de discussão nesse momento aqui. Eu acho que o fórum tem uma outra visão. Portanto, eu vou discutir muito mais os aspectos mercadológicos. E uma coisa importante aqui, só para deixar claro, nós tivemos a presença da FINEP também, fazendo jus à FINEP, que toda a contratação das universidades, que aconteceu em diferentes subsistemas, cada universidade, cada consórcio, como disse aqui o André Barbosa, assumiu um certo pedaço do projeto. Essa contratação foi feita pela FINEP e ela foi... A FINEP teve um trabalho muito interessante, muito bom nesse aspecto, porque, não sei se o senhor sabe, nunca no Brasil montou-se um projeto dessa magnitude. Na verdade, nós estamos falando em 75 instituições, ou mais 78 instituições de pesquisas envolvidas, mais de 30 empresas, vários centros de pesquisa. Então, é um esforço muito grande para a própria FINEP fazer um projeto único, envolvendo tantos setores, foi uma dificuldade muito grande, mas foi um aprendizado para a FINEP como um todo, e o CPQD vem atuando junto à FINEP nesse trabalho. Da mesma forma, deixar claro aqui também que todo esse trabalho foi feito de forma muito... intensa, pelo grupo gestor do SBTVD, que nesse momento está aqui representado pelo doutor Gadelho, que está aqui presente. Eu não sei se a professora Regina, a professora Mauro também se encontram, não estou vendo aqui, mas são pessoas também... O doutor Regina está lá. Bom dia, doutor Regina. Que estão também trabalhando fortemente nesse projeto e auxiliando nesse processo de integração das universidades, de organização dos trabalhos. Então, deixando claro, essa questão toda tecnológica, eu não vou entrar no mérito. Porém, existe nesse processo também, nesse projeto, toda uma discussão não tecnológica, que, por sinal, é a que está drivando todo o projeto, que é a discussão dos modelos de negócio, a discussão de como é que vai ser a fruição do serviço de TV digital terrestre no Brasil. Essa discussão envolve vários aspectos, os aspectos sociais, econômicos, culturais, e é justamente nesse conjunto de aspectos que entrou o documento de cadeia de valor, do qual eu vou fazer a análise para a gente chegar nessa nossa discussão de hoje aqui. E deixar claro também o seguinte, esses aspectos, na verdade, tecnológicos, junto com esses aspectos sociais, é que vão compor o tal chamado modelo de referência de TV digital terrestre. Ou seja, aquele documento final que vai ser entregue ao presidente da República em fevereiro de 2006, ele vai ter dentro dele toda uma análise do que é possível fazer tecnologicamente nesse país em relação à televisão digital e toda uma análise daquilo que o governo brasileiro tem desejo de fazer com essa tecnologia. E, na verdade, o que vai se fazer é, dados os desejos do governo brasileiro, os tipos de modelos para a ação que se pretende, os serviços que se pretende desenvolver, que tecnologias são aquelas que habilitam essas possibilidades, e dessas tecnologias, quais delas o Brasil vai considerar que é relevante para a sua política industrial desenvolvê-las. Esse é que vai compor o modelo de referência. Também está nesse modelo de referência, em função dessa escolha do aspecto regulatório, do aspecto industrial, do aspecto do modelo de exploração, das tecnologias, qual vai ser o cronograma de desenvolvimento da TV digital no Brasil e, portanto, qual vai ser o cronograma de implantação da TV digital no Brasil. Portanto, o documento que o governo brasileiro vai receber em fevereiro de 2006 tem não só a escolha do qual vai ser o sistema, mas também a escolha de qual modelo, a escolha de qual modelo de negócio, as diretrizes para que haja as mudanças políticas necessárias, regulatórias para que esse modelo seja efetivado, e também todo um cronograma de custo, tempo, prazo de implantação desse modelo no Brasil. Eu nunca sei se eu estou mudando aqui, ah, pois é, vamos lá. Bom, os modelos de negócio que eu vou tratar aqui hoje são basicamente, falam de quatro grandes atores, emissoras, produtores de conteúdo, fabricantes de equipamentos, setor de telecomunicações. Eu vou me permitir aqui falar apenas do modelo de negócio das emissoras, rapidamente fabricantes de equipamentos e dos telecomunicações. Eu não vou entrar no mérito produtor de conteúdo aqui, não porque não são importantes, são muito importantes, mas muito mais em respeito ao fórum que nós temos aqui. Vamos, então, começar rapidamente com a descrição aqui, desculpe, não há pretensão da minha parte, o que eu vou falar aqui, na verdade, é resultado de uma análise feita por especialistas em pesquisa de profundidade, do que foi observado quando foram feitas as entrevistas em profundidade com as emissoras de radiodifusão no Brasil. Basicamente, todos nós sabemos que a emissora de radiodifusão no Brasil, o que ela vende é o espaço publicitário. O modelo de negócio brasileiro, televisão, serviço de radiodifusão sonora, de radiodifusão de sons e imagens, broadcasting, é uma televisão aberta. A forma de você ressarcir esse serviço é através da publicidade maciçamente. O que eu quero deixar claro, então, é que, em função dessa definição de modelo de negócio, criou-se no Brasil, e é natural, perfeitamente natural, essa cultura organizacional que nós conhecemos da televisão no Brasil. onde você tem que trabalhar com o conteúdo atraente, você tem que manter o seu consumidor, que nós chamamos de usuário, no setor de telecomunicações, chamamos de usuário, chamamos de consumidor, o tempo todo, o maior tempo possível, atraído por aquele serviço. E, no caso deles, seria quase que um pesadelo para o setor de telecomunicações, o churning se faz com apertar de um controle remoto. Então, você pode mudar desse prestador de serviço, simplesmente fazendo um clique no controle remoto a qualquer momento. Então, isso cria toda uma outra cultura organizacional de como é que eu faço para produzir um conteúdo atraente para que eu possa garantir que as pessoas não queiram fazer mudança de canal durante o meu programa. É totalmente diferente do setor de telecomunicações nesse aspecto. E nós sabemos, que é muito claro, que a receita global desse setor, a receita fundamental desse setor, vem do espaço publicitário, que é feita através dessas inserções de propaganda, é feita através da publicidade, nos intervalos comerciais, nas inserções hoje também, o que o senhor faz muito hoje nos programas, o merchandising, justamente em função dessa facilidade de eu poder trocar o controle remoto no comercial, o que você faz agora é você colocar o produto dentro do programa, evitando que a pessoa, quer dizer, permitindo que a pessoa tenha acesso àquela publicidade, sem ter a sensação de que ela está tendo acesso àquela publicidade. E, no caso das emissoras também abertas no Brasil, mas emissoras públicas, elas recebem maciçamente recursos públicos, mas nós sabemos também que, hoje em dia, a própria TV Cultura, com esse novo modelo, vem também começando a adotar cada vez mais o aspecto da publicidade para poder melhorar a sua receita, uma vez que os recursos públicos estão escassos. Uma coisa importante, que eu quero só colocar aqui como informação, é que o espaço publicitário, a receita publicitária, no Brasil é conhecida como um mercado bastante maduro. Por que é um mercado maduro? Porque ela acompanha praticamente a evolução do PIB. É uma relação, o gráfico, à sua direita, mostra claramente ali uma relação praticamente linear, que existe entre o percentual que se gasta, o volume de dinheiro que se gasta, a publicidade no Brasil, e o PIB brasileiro. O gráfico à esquerda mostra essa evolução, ao longo do tempo, do percentual que é gasto em torno de 0,7%, 0,8%. E esse valor, 0,7%, 0,8%, é praticamente constante. Ele segue linearmente, praticamente, a evolução do PIB. Isso significa que o mercado publicitar no Brasil, do jeito que ele é hoje, é um mercado chamado mercado, já está praticamente estabilizado. Ou seja, aumenta-se a receita publicitária, apenas se aumentar o PIB. Na maneira que é feito hoje a publicidade no Brasil. Outra coisa importante também a gente notar, esse gráfico, não sei se vocês conseguem enxergar bem aí, aqui eu procuro mostrar rapidamente, é a distribuição dessa verba, ao longo das diferentes mídias. As diferentes mídias, no caso, nós temos aqui, TV, TV para assinatura, jornal, outdoor, revista, rádio e mídia exterior. O que nós podemos notar é que o setor de televisão, que é o setor que está aqui em roxo, ele ocupa praticamente sempre a mesma fatia. Isso já há muito tempo, desde 1990. Ou seja, apesar da entrada de novas mídias no mercado, apesar da entrada de novas possibilidades de oferta de conteúdo televisivo, como a própria TV por assinatura, por exemplo, o que nós observamos é que não há uma retração do mercado de receita publicitária das televisões abertas. Elas continuam sendo a principal mídia para se colocar publicidade nesse país. Ou seja, então, o que eu quero passar aqui é que um dos temores que nós teríamos é um temor que, por enquanto, não se justificou. Ou seja, a mídia televisiva continua sendo o principal foco da verba publicitária nesse país, já há muito tempo. Outra coisa importante também são os valores. Nós estamos chegando aqui já a um... Para a televisão aberta, nós temos um investimento de 6 bilhões, de um total de 11 bilhões com relação ao que existe para a publicidade, em 2003. Outra coisa importante também, que tem muito a ver com a questão da TV digital e com essa questão que nós estamos discutindo, a convergência, é a chamada receita intra-rede. Ou seja, nós sabemos que as emissoras têm as suas cabeças de rede e tem depois as distribuidoras, as emissoras regionais. Aí tem duas formas de você fazer a distribuição nessa receita. Você tem a própria cabeça de rede que repassa parte da receita publicitária para as emissoras, ou as emissoras regionais também fazem agregação de valor ao seu conteúdo simplesmente fazendo publicidade local. Então, na verdade, aí sim entra um pequeno ponto que nós achamos que vale a pena uma discussão mais interessante, que é o Broadcasting Nacional continua sendo muito válido e é fundamental para o Brasil. As pessoas estão acostumadas a ver certos programas nos mesmos horários. É um efeito social. O jornal é às 8, a novela é às 9. Então, tudo bem. Mas, apesar disso também, o conteúdo local pode, de repente, promover também uma outra televisão que conviva pacificamente com essa televisão Broadcasting Nacional. E ali você tem, de repente, uma nova velha publicitária que não estava até agora naquele nosso modelo anterior. Porque, na verdade, você pode agora promover para o comércio local a venda do espaço publicitário a um preço um pouco menor. O gráfico de baixo aqui mostra justamente isso. Aqui eu estou tentando mostrar para os senhores que quanto se custa, quanto se paga o custo de 30 segundos de inserção comercial em função do índice de poder de compra do consumidor. Nós vemos que nós chegamos a R$ 4 mil, quando você tem esse 15% de IPC. O que é isso? É São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades de grande poder de compra. E pode chegar até algo como em torno de R$ 100, R$ 150, se você tiver no IPC muito baixo. Então, na verdade, esse custo de inserção, de repente, naquela direção menor ali, pode ser um espaço onde você pode, de repente, procurar crescer no espaço publicitário. Porque as pessoas, na verdade, hoje em dia, boa parte dos anunciantes tentam fugir, não têm noção que eles podem entrar na mídia televisiva. Eles fogem da mídia televisiva, imaginando que o preço é sempre elevado. Isso nós conversamos com alguns anunciantes, tivemos informação da parte deles. Então, na verdade, nós temos que pensar nisso com muito cuidado. As expectativas desse setor, na verdade, são o seguinte, hoje, em relação à televisão digital, eles preferem, eles têm claramente colocado que o seu modelo de negócio não vai ser alterado para a inclusão na TV digital terrestre. Ou seja, qualquer que seja a tecnologia, o modelo de negócio é maciçamente verba publicitária, televisão aberta. Já as emissoras regionais, também, acredito nesse modelo, mas acham que há justamente esse espaço para uma publicidade mais local, um espaço de um conteúdo mais localizado em alguns horários do dia, em que elas possam fazer essa televisão voltada para a região. E vislubam, HDTV, outra definição, mobilidade e interatividade. Vou destacar, principalmente, a última, as duas duas, mobilidade e interatividade. Porque são essas duas que começam a chegar perto do nosso setor, setor de telecomunicações. Bom, eu vou pedir desculpas aos senhores, eu calculei mal o meu tempo, vou falar rapidamente aqui do fabricante de equipamento. Na verdade, houve um certo crescimento do volume de negócio, o mais importante é que passar esse recado, mas o que é mais importante também é que houve uma concentração. Nós notamos aqui que o Brasil, em 1999, tinha vários fabricantes de equipamentos para televisão, e agora nós temos praticamente só cinco no mercado. Houve uma concentração. A TV digital deve dar uma nova mudança nesse cenário, em função de começar a aparecer os televisores de plasma, televisores de outras configurações, além do CRT, que devem modificar esse mercado. Os fabricantes têm, então, as seguintes expectativas importantes em relação aos equipamentos de recepção. Aqui eu falei dos principais fabricantes, eu vou pedir desculpas para passar por isso aqui rapidamente, eu sei que é uma delicadeza, mas o tempo me obriga a fazer isso. As expectativas dos fabricantes é basicamente o seguinte, a primeira coisa que eles têm vontade é a diminuição da dependência tecnológica. Ou seja, é muito importante para os fabricantes que a gente consiga reduzir esse nosso CKD, não sei se todos conhecem essa sigla, Complete Knock Down, quer dizer, você recebe aquele kit Revell, aquele aviãozinho pronto, você vem com a cola, com tudo, você só monta e tem o seu equipamento final. Os fabricantes gostariam de ter um pouco mais de autonomia na escolha das suas plataformas para poder fazer uma negociação melhor dos produtos que eles têm para comprar. Eles são obrigados a comprar coisa muito fechada, e perdem o poder de negociação. Então, eles gostariam de ter mais acesso aos projetos dos top box, dos televisores, diminuindo também a importação de componentes. Claro que eles têm interesse em escala, fabricantes estão sempre interessados em escala. Portanto, para eles é interessante pensar, como disse o André Barbosa aqui, exportações, quer dizer, pensar em soluções que permitam a exportação, soluções flexíveis, ou seja, não se imagina uma solução que atinja só uma fatia do mercado, mas sim uma solução que possa atingir fatia do mercado A e B, porque não também o mercado CDE? Ou seja, permitir que a indústria, o fabricante, consiga descobrir que tipo de equipamento ele faz, como acontece hoje com o celular. Você pode comprar um celular tanto de R$ 100,00, subsidiado, quanto um celular de R$ 1.500,00. Na verdade, você atinge o mercado em função do equipamento que você oferece. E estão, sim, pensando realmente nessa questão dos dispositivos móveis, do triple play, da questão de você começar a ter na casa da pessoa uma espécie de um gateway, que consiga trabalhar com essas diferentes fontes, plataformas de diferentes fontes de informação. Acredito também que é possível fabricar SDTV e HDTV. Acredito demais nessa questão da flexibilidade. E também na questão do canal de retorno. Ou seja, é interessante, penso também que você consiga fazer tanto um set-up box, um conversor, com o canal de retorno, como sem canal de retorno, de novo tentando atingir diferentes mercados, diferentes necessidades. Por exemplo, um caso típico, imaginar você um cidadão de classe A, que já tem TV por assinatura, que tem internet, pode ser que para esse cidadão, um canal de atividade tenha um apelo muito menor do que para aquele cidadão que não tem nem internet, e nem TV por assinatura. Então, de repente, o modelo vai ter que respeitar essas duas configurações. Acredito muito nessa questão também do chamado combinado, você começar a oferecer equipamentos que misturam as coisas. É DVD, mas ao mesmo tempo, já que é DVD, já tem lá toda a configuração de vídeo, só basta colocar um receptorzinho digital, que transforma já aquele sinal no receptor de televisão. Ou então, com videogames também. São plataformas também que favorecem você fazer a escala e abaixar o custo final do dispositivo para o usuário. Bom, o setor de telecomunicações. O setor de telecomunicações, na verdade, uma coisa importante aqui, já começando a distinguir os culturas organizacionais. O setor de comunicações não tem foco tanto como tem o setor de rádio difusão, na questão de você ter aquele serviço aberto, broadcast. O setor de comunicações, até pouco tempo atrás, estamos mudando isso, mas o foco dele é conectividade. É claro que ele vem de serviço, mas nós sabemos que o serviço de telecomunicações depende da conectividade. Essa preocupação do QoS e tudo mais é uma preocupação típica do setor de telecomunicações. E não tem. Claro, pela mesma razão que eu comentei das televisões abertas, a cultura, como ele foi formado, como ele foi construído como setor, não tem cultura de broadcasting. Ele tem cultura peer-to-peer, no pior das hipóteses, o multicast, pensando em alguma coisa que tem a ver com a assinatura. E, claro, que a sua experiência, então, é voltada nisso. Conectividade, qualidade de serviço, clearing, billing, são coisas que, para a rádio de fusão, aparentemente, não existem. Não é um problema da rádio de fusão. A rádio de fusão, ela entrega a partir do emissor. Do emissor para frente, não é mais problema dela. A telecomunicações vai até o usuário final. Expectativa do setor de telecomunicações que a gente pode levantar rapidamente. Triple play, há uma demanda do setor imaginar começar a atuar dessa forma. E, sim, o setor de telecomunicações, pelas conversas que a gente está atuando com vários atores, acredita-se em uma complementaridade entre o setor de telecomunicações e o setor de rádio de fusão. Principalmente, em cima dessas duas vertentes, interatividade e mobilidade. Ali, você pode começar a exercitar esse modelo de negócio alternativo, onde você aproxima dois setores que, em princípio, não estão acostumados a trabalhar juntos. Uma coisa importante, nós vamos pensar, por exemplo, como um motivador, de novo, como um provocador dessa discussão, é você, de repente, compartilhar o seu capex. Ou seja, você pode, de repente, fazer equipamentos que, além de receber televisão, também faz alguma coisa ligada a telecomunicações. E, de repente, o seu custo capital fica um pouco menor. Então, aí você pode, de repente, simplificar a operação desse equipamento, inclusive, pela experiência dos ambos lados. Uma coisa que eu sei que vem acontecendo, rapidamente, aqui com o IPTV, e o tal do INPEG-4. Existem duas coisas que o setor de telecomunicações não tinha hábito a perceber. Quando lançaram o IPTV no mercado, uma das coisas que aconteceu, primeiro, foi o tempo de latência. Para você mudar de canal usando o IPTV, isso leva alguns segundos. Todo mundo aqui com a x-televisão tem o hábito de apertar o controle remoto e aconteceu o quê? Automaticamente, você muda de canal. Imagina um usuário de televisão, tem na sua casa um televisor, está recebendo por duas plataformas, terrestre e IPTV. Ele está vendo um canal em IPTV e quer mudar de canal, fica aquela... Aguarde um minutinho, fica aquela telinha assim, loading, sei lá, fazendo um... bufferizando, um minuto, um segundo. E ele vai para outra plataforma, ele faz assim, muda de canal, com a maior tranquilidade. Puxa vida, todo o usuário de radiodifusão, aquele consumidor de televisão, ele não está acostumado com serviços que têm latência. Então, é um problema para telecomunicações, quando começar a oferecer serviços, se quiser começar a oferecer serviços, por exemplo, do broadcast, ele tem um problema de latência, natural, do serviço que ele oferece. Então, na verdade, essa convivência pode ser interessante. porque você tem, de repente, um outro tipo de serviço que não é exatamente igual ao anterior, porque tem características diferentes. Então, tem que explorar um pouco mais esse tipo de coisa. E o setor de telecomunicações acredita, sim, que ele pode passar a oferecer contudo com uma outra plataforma alternativa, mas, sem dúvida, e eu também concordo com essa opinião, majoritariamente produzido por contudo nacional. Quer dizer, quem já faz contudo nesse país aqui, a Rede Globo é um caso exemplar, não tem nenhuma razão para que não continue sendo a Rede Globo, que vai ser a principal oferecedora de contudo, de repente, nas mídias, telecomunicações. Como acontece na TV por assinatura, todos nós sabemos que a TV por assinatura, mais de 70% do seu ibope, é TV aberta. Ainda as pessoas usam TV por assinatura para assistir os canais abertos e melhorar a qualidade de imagem. Então, não há nenhuma razão para que isso seja diferente quando você imaginar, de repente, você passar algo parecido com televisão em outras plataformas. Eu vou de novo aqui, desculpa para os senhores, em função do tempo, eu não vou entrar no mérito dos cenários, na verdade, os cenários aqui entrariam muito mais para explicar como é que nós chegamos a essas conclusões. Eu peço desculpas, depois, quem sabe, em outro momento podemos discutir com mais calma isso. Na verdade, houve um erro no meu cálculo de tempo aqui. Mas, basicamente, o que a gente fez para analisar três cenários em que a gente procurou respeitar justamente cada um dos interesses dos atores. E, em função de analisar esses cenários, nós chegamos a essas conclusões que eu estou colocando para os senhores aqui. Então, me desculpem, isso aqui é uma indelicadeza muito grande, mas eu vou chegar lá. Onde nós estamos observando que, nessa discussão de você poder concluir, você poder aproximar esses setores, existem vários novos serviços, novos atores que podem surgir e que podem estar na mesa de negociação, como foi colocado pela André Barbosa, para se iniciar esse processo de que você criou uma lei geral. Existem alguns serviços que hoje não existem ainda no mercado, mas que podem começar a ser utilizados, como armazenadora, agregadora, provedores de TV com, provedores de TV interativa, provedor de portal, operador de rede, e gerenciador de conteúdo, o Digital Writing Management. Esses são serviços diretamente associados à TV digital. E que, por sua vez, são serviços que vão usar as especificidades, o conhecimento, a natureza dessas duas culturas organizacionais diferentes. Porque eles envolvem exatamente isso, é o conteúdo e a forma do conteúdo disponibilizado. Contudo interativo, conteúdo não linear, conteúdo armazenado, conteúdo com direitos de autoria. E esse novo elemento, conteúdo, pode ser o elemento de ligação desses dois setores. Novamente aqui, vou pedir mil desculpas. A apresentação vai estar disponível no site dos senhores. Eu vou chegar rapidamente à conclusão aqui. No nosso opinião, então, essa questão de você ter o processo de convergência tecnológica e você permitir que a convergência regulatória de mercado acompanhe essa fruição, é claro, é evidente que é uma necessidade de integração nos diferentes setores. Ou seja, na nossa opinião, é claro que, isso que foi colocado hoje cedo aqui, tanto pela Anatel, quanto pelo André Barcoz, a Casa Civil, a conversa aberta, discussão entre os diferentes setores, é fundamental para que a gente possa integrar essas diferentes empresas. Vai haver necessidade, sim, em função de algumas mudanças, de atuar no espaço regulatório existente. Justamente, como nós estamos aqui tentando fazer com os senhores agora, minimizar os receios e enfatizar as oportunidades. Ou seja, não adianta discutir isso é perigoso, é perigoso, é perigoso. Onde é interessante? Onde vale a pena a gente trabalhar junto? Uma questão tecnológica e comercial interessante, começar a discutir essa interoperabilidade entre as plataformas e as operadoras, uma das coisas colocadas aqui, a questão do Midler, tem muito a ver com isso. E, justamente, uma coisa que também já vem acontecendo, o setor de telecomunicações tem uma boa experiência nisso já. Todos vocês aqui trabalham, o setor de telecomunicações trabalha com diferentes atores que têm interesses divergentes, mas conseguem trabalhar em parceria, por quê? Vocês fazem contraste de risco, vocês fazem compartilhamento de receitas, esse tipo de coisa é um caminho, que eu considero um caminho que é fundamental para a gente pensar nesse aspecto de convergência mercadológica e tecnológica. Novamente, aqui eu vou, desculpa o professor, eu não vou discutir, mas é basicamente a ideia aqui é passar as diferenças que tem hoje com relação ao aspecto de regulação que tem em cada um desses setores, mostrando que, justamente, tem espaço para se tentar trabalhar, tem diferenças que são fortes, algumas delas, como disse aqui o Pedro Ferreira, são diferenças ex-ante, outras são diferenças ex-post, mas você tem que realmente pensar em analisar essas diferenças e ver como trabalhar buscando uma convergência para isso. E, finalizando, então, a nossa visão, se o cenário que nós estamos propondo para ter vegetal e terrestre no Brasil for na direção de um cenário de diferenciação, onde você tem algo diferente do que é hoje, ou num cenário mais forte que é o de convergência, é fundamental deixar muito claro que os modelos de negócio envolvidos são bem distintos, não somos os mesmos, portanto, não há uma competição como se fala, deixar claro que a cultura organizacional tem focos distintos, são valores distintos, portanto, enquanto um vende espaço publicitário, serviço gratuito, broadcasting, é fortemente verticalizado e fala em comunicação de massa, o outro vende conectividade, serviço para assinatura ou pré-pago, trabalha com QoS, múltiplos payers, trabalha com clearing, e esses dois mundos podem muito bem começar a conversar. Na nossa visão, compartilhar a infraestrutura e cultura organizacional é uma senhora oportunidade para abrir novos espaços de receita, novas fontes, ou seja, fugindo daquele mapa verbo publicitário, de repente, tem outras verbas a buscar no mercado, além da verbo publicitária, com essa interação. E é claro, como foi dito aqui, inclusive, muito bem pela André Barbosa, o governo, na nossa visão, tem o direito de ofício, o dever de ofício, desculpem, de ser aquele que vai, de forma isenta, representativa, fazer e induzir esse trabalho complementar. Eu peço desculpas às pessoas por ter passado por algumas transparências, mas espero ter sido suficientemente claro, fico à disposição de perguntas, muito obrigado pela atenção. Aplausos